Eu vou partir pra ofensiva, aqui não vai ser esquiva Esse final vai ser o mesmo retorno da seletiva Aí, lembra da final, maluco, cê caiu? E agora é pra ver como o freestyle bom não surgiu Aí, meu mano, aqui nessa sessão Vamos quebrar um pouco na ideia Gastando, mantendo a situação Aí, meu mano, eu falo que me convém Mas não posso quebrar nem ideia Coisa que você não tem Porque cê não prospera na rima Você não acelera, meu mano Quando tá de frente comigo, você desespera Porque cê não consegue acompanhar meu beat E eu te mato agora, maluco, você tem rinite Você tem artrite, artrose e osteoporose Ah, cê acha que vai bater de frente, neurose? Aí, meu mano, tá ligado aqui Eu vou te matar agora, vou compreender O badone está livre, isso é função de MC A voz tá até falhando Porque nas outras batalhas eu tava gritando Aí, meu mano, eu não trouxe nem próprio Isso que eu mostro, mano, eu apoio o hip hop Aí, eu rolei e colaborei na batalha Vamos ver se vai fazer o bem ou se vai jogar a toalha Eita Caralho, cara, tá dando um pouco no notebook Aí, ó Vem gerar uma energia na final, vem Satisfação, Fael Aí, ó Tranquilo, cê ganhou na seletiva Mas eu tô aqui provando que tá com a rima mais ativa Aprende uma coisa e vê se entende Hip hop não é ver sem perder Ou você ganha ou aprende Aí, só que cê não sabe disso A tua vitória aumenta teu ego e até teu compromisso Só que cê entendeu, não entendeu direito Seu ego tá ou tá passando teu caráter, teu respeito Aí, nós somos irmãos e crescemos junto Já ganhei batalha de Twitter, por isso chamo tudo de fundo Não desmereço, porque acredito em qualquer um E não é freestyle agora que vai ter mó zum 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 Já ganhei, já perdi, isso não me interessa Freestyle é o que eu gosto e aqui eu só faço a festa Tô aqui, mano, tá ligado? Só pra te falar Que no freestyle é um panguei pra avisar Mostrar pra galera o que que é a função de um MC Não é desmerecer um outro pra se sentir melhor Ou querer crescer, não faz ninguém de escada Porque sem base você cai e não tem ninguém pra crescer Eu aprendi que humildade é a base de tudo E na base eu gosto de mostrar meus conteúdos Só que cê gosta de desmerecer os irmãos Só que eu acredito em cada um aqui na função Acredito em Almirante, em Yang, qualquer um Só que mano, cê sabe que é que cê só foi mais um Que tem popular, de forma prematura E no freestyle tá ligado, nada você atura Não interessa quem eu sou, não interessa se eu perdi Não interessa eu tô aqui, é a função de MC Mostrando meu papo reto E mano, até amanhã, viajando a rua e babulho Um salve, mano, chamar Fui pra lá pra representar o kank que é minha casa Cê se achando brabo, mano, mas aqui tô nem brasa Porra, cê acha que é verdadeiro Cê ganha seletiva com panela, leva o fato ali inteiro Aí, aí vai muito fácil Tá ligado, mano, esse freestyle vem da época do prefácio Nem quero ganhar essa porra, eu quero mostrar o que acontece Que nem perece, o babu tô reto e você não fala de quem tu não conhece Ó, é assim ó Você acredita em qualquer um Arrimecei, caô Jesus acreditou em doze E um fraquejou Aí, presta atenção, foi suficiente pra derrubar E na cena do rap, cê não vai argumentar Aí, eu vou mandar no style free Eu acreditei em você e hoje cê quer me fazer cair Aí, meu amor Pra ver como você é ruim, só chova nessa final Porque cê dependou de mim Eu te ensinei a rimar Te ensinei na trindade Eu te mostrei a ter essência e qualidade Aí, meu amor Pra ver como você é ruim, se hoje você tem caráter Foi graças a mim Porque na batalha você sempre só atua Eu te ensinei o quequinha de rua Porque aqui é sem patifaria Você é rato de laboratório O faio é rataria Aí, a parte de frente aqui cê não aguenta Quando eu pego na rima, você nunca sustenta Essa foi brava, foi brava mesmo Vamos votar pra ver qual foi Então faz o seguinte Mão pra cima e barulho é bici-fael Mão pra cima e barulho é bici-fael Fala barulho pro terceiro round na final, família Ai, meu coração Boa sorte, mano Eu já tinha te matado no segundo round no instrumental Fazer o terceiro round, porque essa é a final Aí, eu vou falar uma coisa pra você Pra te clarecer, ensinei você e sugestão Que tá fazendo mais com você Tá fazendo mais que eu nada Era quantas coisas eu conquistei Tá ligado, mano, é que eu sou o seu sem-fez Jesus foi traído Eu falo no improviso Mas o erro é de quem trai E de não quem é traído Eu tô pedindo na minha rima Se eu não entender a disciplina Aqui você só desanima Eu pego sua mente Faz o reverso e causa uma chacina Não causa nenhuma chacina Cê tem que entender uma coisa aqui na rima Pode colar os manos Pode colar as rimas Mas o que prevalece é que você só ganha a lucratarina Como que eu te ganhei na trindade Tá vendo a conta que você fala Não é verdade Aí, não, peraí Só um instante Te ganhei na trindade Hoje se repete aqui no time Não se repete nada É que dá um raio no car Dois vezes no mesmo lugar Seguindo ao ormã E vou te espanar Até mesmo sem perder as dias Semana anterior Eu fui campeão Perdeu na primeira fase de palia Eu não me acredito Eu tô mais parado Pra te quebrar agora É bem improvisado O raio me pediu as vezes No mesmo lugar Claro que não Aqui é tanque Trindade é lá Aqui é tanque Tá ligado, mano? Aqui eu vou adiante Não interessa Não importa a localidade O que importa é o papo reto E quem é o MC Mas de verdade Não é questão de ser isso De verdade ou de mentira E agora eu mando pra frente Eu vou fazer isso e eu tiro Aí, não, não Você não é tão competente Você não vai adiante Porque a dorada da China Tá na minha frente Nada não, mano Deixa eu te dizer Quem é você Pra falar e vir me desmerecer Mano, você tá ligado Que tu ainda é cabaço Não vou pra frente Eu pago no meu caminho É o mesmo traço Vocês pedirão Não confundam O ano direct Com o seu caminho Não confunda Ae, rapaziada Vamos decidir o campeão Dessa noite, certo? Vamos decidir É isso aí Mão pra cima e barulho MC Kinnuste Mão pra cima e barulho Fael Fael Kinnuste Barulho e mão pro alto Só mão pra cima MC Fael Belé tava apertando MC Fael, por favor MC Fael, campeão da batalha do Tango Mago pra cima e me dê GO Obrigado.